Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou cantar uma música aqui que eu gosto muito, tá? É Mil Réis, do Candeia e Noca da Portela. Segura aí, Montana, tá em Lá Maior. Vamos lá? Hoje tu voltas aqui, com semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê. Muitos beijos de amor, esquecendo afinal, o que entre nós se passou, foi você quem errou. Já ajoelha meus pés, já não vale mil rs, te conheço afinal, não mereço perder. Tantos anos da vida, tentarei te esquecer, mulher perdida. Perdida por que não, houvesse um homem, machasse o meu nome, e tudo quanto lhe ofertei, jogasse fora. Como moeda sem valor, perdida por que não, houvesse um homem, machasse o meu nome, e tudo quanto lhe ofertei, jogasse fora. Hoje tu voltas aqui, com semblante a sorrir, esperando que eu te receba e te dê. Muitos beijos de amor, esquecendo afinal, o que entre nós se passou, foi você quem errou. Hoje ajoelha meus pés, já não vale mil rs, te conheço afinal, não mereço perder. Tantos anos da vida, tentarei te esquecer, mulher perdida, perdida por que não, houvesse um homem, machasse o meu nome, e tudo quanto lhe ofertei, jogasse fora. Como moeda sem valor, perdida por que não, houvesse um homem, machasse o meu nome, e tudo quanto lhe ofertei, jogasse fora. Como moeda sem valor, um grande amor que me encontrou, me valorizou, que me encontrou, me valorizou. Tantos anos da vida, tentarei te esquecer, mulher perdida por que não, houvesse um homem, machasse fora.